Imagem direta do estádio das Florenias, no Complexo Esportivo, os Axis da Luz em Campo Grande, aonde você é amigo da TV Gazeta e tem essa campanha, mais uma rodada do campeonato atual de futebol Série B. Sexta rodada, onde o MS Saad recebe o Gória de Dourados. O MS Saad está escalado com 1, Bruno, 2, Samuel, 3, Lê, 4, Rodrigo, 6, Gígio, 5, Tiza, 8, 10, Michel, 7, Marcinho, Capitão, 9, Arlei, 11, Serginho, técnico, Paulo Télio, tem um banco de espera, 12, Rodolfo, 13, Adriano, 14, Jean, 15, Carlinhos, 16, Gentúlio, 17, Wesley, 18, Natan. Já o Gória de Dourados vem a Campo 1, Diego, 2, Maranhão, 3, Gustavo, 4, Tadeu, 6, Jô, 5, Maceio, Capitão, 8, Ricardinho, 10, Léo, 19, Paulinho, 9, Du, 11, Tiago, técnico, Copeu, histórico, Copeu, que tem no banco de espera, 12, Demarche, 13, Danilo, 14, Lilian, 15, Adriano, 16, Vinícius, 17, Burguês. Apita o jogo, o senhor Wilson Jorge de Oliveira, assistente número 1, Edson Campos Mendonça, assistente número 2, Clayson Vieira de Moraes, o quarto árbitro, a sua reserva, é o Antônio Conceição Silva. Vai começar o jogo aqui no Estadio das Morenenhas, entre Saad e Glória, apita o árbitro, bola rolando para M.S. Saad e Glória de Dourados. Atorizou, lá vai, Tadeu, bola na grande área, olhando, essa bola passou, rapaz. O Léo tirou a cabeça, né, a carequinha dele, a bola passou, rente a trava esquerda do Bruno. Maranhão, para trás, atenção, lá vem, bateu, brugou, para fora, essa bola passou perto. Belo chute do Macei. Aos 27 minutos, na frente, Gigi, esticou a bola lá na grande área, Samuel para trás, ali, bateu para o gol. Gol, 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 do M.S. Saad, Arley aos 33, a bola da grande área, entrei o direito, Samuel dobrou, colocou para trás, o Arley bateu para o gol e o Diego colaborou, a bola entrou, agora o M.S. Saad tem um, o Glória de Dourados tem zero, Arley é o nome dele, aos 33 minutos. Falta para o Glória de Dourados, aos 40 minutos do primeiro tempo, vai perdendo para o 1x0, bola na grande área, e passa por todo mundo, até o Bruno. O Bruno viu que ia para fora e tirou a mão, na verdade. Só a linha de fundo, tiro de meta, 1x0, imensa ar de gol do Arley, aos 33 do primeiro tempo, vamos chegando na marca de 40 minutos. Foi o Serginho na frente, invadiu a grande área, mas o Serginho vai bater para o gol da trave! Na trave, o Serginho pegou aqui, o Gigi, não conseguiu a bola, saiu a linha de fundo, tiro de meta. Olha no replay, veja que bela pancada do Serginho, vai de um grande área de pé esquerdo. Encarou ali o Samuel, colocou para trás, lá vem para o gol! Nossa senhora, onde passa essa bola? Foi o Paulinho que bateu essa bola, cruzou em diagonal, saiu a linha de fundo, assustando o Bruno. Vamos ter 2 minutos. Bola na grande área, para trás, olha o gol! Na trave, Bruno, essa bola não entra! Foi o Gustavo, cabeceou essa bola, essa bola não entra! Michel jogou na frente para o Wesley Gargamel, ele é rápido, esse menino foi para a grande área, vai bater para o gol! Para fora do gol, Wesley! Bom momento do Emissa Saad, aos 20 minutos do segundo tempo. Posição legal, posição legal, Adriano foi para o gol, Diego! O Adriano saiu de trás, posição legal, perdeu o gol e o Diego fez uma grande defesa, aos 21 minutos do segundo tempo. Léo tocou para o Maranhão lá, o Maranhão bateu para o gol, para fora, essa bola passa, raspou na trave! Aos 37 minutos, o Maranhão quase empata o jogo! A bola para o gol, o Diego faz uma defesa sensacional! Acabou! É em um zap, o senhor Deus, São Jorge! MS Saad, venha segurar o goleiro por 1 a 0 aqui nas moraninhas, fim de jogo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti